Música Opa, estamos chegando com o Esporte Primeiro desta sexta-feira, 24 de setembro, aqui na tela da Unisul TV. Agradecendo a sua audiência, a sua parceria, estará nos acompanhando todos os dias, sempre a partir das 8 da noite, aqui no Canal 4, em breve, no Digital no 4.1. Acompanhando também os amigos em Laguna, Canal 26, 22 na TV Cabo e através também do nosso Facebook da Unisul TV SC. Acompanhe também as nossas redes sociais, Unisul TV SC no Instagram, Facebook, Twitter e também no nosso canal do YouTube. Participe conosco e lembrando, nosso site à sua disposição, vai ter também aplicativo unisultv.com.br. Bom, o programa de hoje vai até a capital conversar com o presidente da FEI Esporte, Kelvin Soares, que tem feito trabalho muito bacana e se algumas atividades esportivas estão voltando, ele é um dos principais responsáveis, porque bancou junto ao Governo do Estado, fazendo que as coisas voltassem ao novo normal. Kelvin, um grande abraço, muito prazer conversar contigo, boa noite. Obrigado, Ventura, obrigado mais uma vez à Unisul TV pela oportunidade, né? Obrigado também pelas palavras, porque a luta para a retomada do esporte, atividade física, a gadarina, ela tem sido uma luta constante, né? Porque o momento não é fácil, o momento é muito complexo, relacionado à pandemia. Mas nós sabemos muito bem, né, o que o esporte e atividade física podem fazer de bem ao ser humano, e principalmente, né, no contexto social, gerar aí para as crianças uma oportunidade muito bacana aí de estar inseridas, né? Em educação, saúde, no convívio que pode transformar a vida delas de uma forma muito intensa. Agora, professor, são praticamente de quatro a cinco meses que as atividades esportivas voltaram, a gente já teve alegria aqui da Fundação Municipal de Esportes, ter alguns atletas conquistando medalhas, disputando competições e vencendo elas, depois de praticamente dois anos sem ter atividade alguma, né? É verdade, eu acredito que a Portaria 4-4-1, lá de 27 de abril, ela deu vazão aos campeonatos das federações. Então, as ligas, as federações, esse tema federativo de clubes e associações, ele pôde rodar os seus campeonatos. O esporte teve algumas limitações, né? Mas nós todos acompanhamos ali em determinado momento. o governo de estado resolveu que nós deveríamos cancelar o calendário, mas de imediato, né, reagimos, conversamos com o governador, e houve uma sensibilidade muito grande do governador em retomar, em resgatar os eventos. Então, naquele primeiro momento ali, em 8 de setembro, foram resgatados ao leste os joguinhos. Então, já estão no calendário, o calendário este aprovado pelo Conselho Estadual de Esportes, também, na última reunião plenária. E nós tivemos a reformada do Horácio Aguinhos. Agora, o JASC se mantiveram em São José, no mesmo formato, e estamos em estudos aí para resgate do JASC, né? E pensamos em fazer de 7 a 12 de dezembro deste ano ainda. Bom, o calendário foi todo reformulado por conta da pandemia. Primeiro foram suspensas, canceladas as competições esportivas, com a nova portaria liberando 30% de torcida, e seguindo as regras sanitárias. Foi uma reviravolta muito grande para você também? Ventura foi. Do meu ponto de vista, não havia consenso em um pai poder ir ao supermercado com o seu filho, poder ir ao restaurante, passar o final de semana com o seu filho em outros lugares, e não poder ver o seu filho jogar no futsal. Aí o filho participar de um torino de futsal e o pai ter que entregar o filho na porta do ginásio, e não poderia entrar. Então, esse é um convencimento. Se nós pudéssemos liberar o mínimo nesses espaços fechados, né? Para que a família, pelo menos ali 20%, quando a matriz de risco estiver no gravíssimo, mas no vermelho, pelo menos 20%, então, dos familiares pudessem estar acompanhando. Mas nós temos um cenário muito avançado no estado de Santa Catarina, né? Acho que a vacinação, o plano de contingência do governo, ele funcionou muito bem. O secretário André Bota, o governo Carlos Moisés, tem conduzido muito bem a situação de pandemia. Nós temos hoje 11 regiões do estado na matriz de risco amarelo. Então, o que nos possibilita um estado praticando esporte, mesmo sem a testagem, os participantes, aqueles que vierem assistir também, sem o protocolo de testagem, sem o protocolo de vacinação, porque o nosso estado avança muito bem na vacinação das pessoas. Então, foi, de fato, uma surpresa. Nós pudéssemos liberar a participação de público no ginásio. E a grande notícia é que, nesse final de semana, teremos, afinal, o Tassu Brasil de futsal em Jaraguá do Sul, já com a presença de público, né? Embora a matriz de risco no norte do estado ainda seja no nível gravíssimo, mas a gente vai poder ter assistência de público no ginásio ali em Jaraguá. Bom, é a final da Copa do Brasil de futsal, organizada pela CBFS. O jogo é domingo às 19h na Arena Jaraguá. É o grande evento esportivo que marca essa retomada em ambientes fechados, professor? Com certeza, Vitor. Eu acho que tem bem o domínio do que é o calendário esportivo da Catarina. A dimensão do futsal e dessa competição, sendo ela nacional, tenho certeza que ela é o marco da retomada do público nas arenas esportivas. Jaraguá está de parabéns, fez um plano de contingência para poder receber acima de 500 pessoas no ginásio. Era um plano bastante minucioso para isso. A Secretaria de Estado da Saúde aprovou esse plano de contingência, a FESPORT também aprovou. Ontem nós assinamos essa liberação, então o público vai estar liberado para participar do jogo na Jaraguá. É um público bastante aficionado pela modalidade. Por isso, tem um histórico bastante vencedor no retrospecto da Mal, que já lá atrás. E tem a modalidade do coração aí da comunidade de Jaraguá. Mas é assim, de fato, o marco para o esporte de Santa Catarina. E eu quero crer que as nossas competições, que como a Olesp já iniciam agora dia 1º de outubro com o ciclismo, possam ter também a presença de público. Bom, ainda falando sobre o futsal, o Estado de Santa Catarina pode conquistar o segundo título nacional em menos de uma semana. No último sábado, o Joinville Crona conquistou o título da primeira divisão no Sub-17. Que é uma competição também, foi uma competição muito disputada. E o Joinville chegou aí a 5 jogos, 5 vitórias na competição, passando para a primeira fase, semifinal e conquistando o título diante da BGF. Esse evento esportivo e as modalidades esportivas como o futsal dão uma visibilidade muito grande para o nosso Estado. Além de contar, os clubes estão disputando a Liga Nacional e a Série Ouro. A força da modalidade do Estado, projetos como o Anjo do Futsal, o projeto da Marcos lá em Salto Veloso, projeto do Gelson lá em Nova Erechim, são apenas poucos exemplos assim do que os vários projetos esportivos da modalidade que nós temos em Santa Catarina. Então, a modalidade destaque em Santa Catarina, Santa Catarina é destaque nacional na modalidade, porque nós temos aí, como bem falou, 5 equipes disputando a Liga Nacional. Hoje a Crona, né, vencendo nas categorias de base também a nível nacional. Eu acredito que é uma modalidade destaque. Me desculpo contigo, né, porque tínhamos aí a previsão de estar participando aí no subestado, na semana passada, no evento, no domingo, mas a agenda tem sido bastante intensa e alguns eventos a gente não tem conseguido participar. Até porque temos funcionado bastante, né, na programação, no planejamento das atividades, para que elas sejam entregues à comunidade. Então, fico muito feliz dos resultados da modalidade, da entrega que as ligas e a federação têm feito em relação à modalidade do nosso Estado, que está outras federações, né, como voleibol, basquete, handebol, natação, atletismo, que vem desenvolvendo o calendário também, de uma forma muito intensa, consiga também, trazendo em resultados nacionais, essa nossa retomática futiva em Santa Catarina. Estamos conversando com o Kelvin Soares, vou pedir uma licencinha para ele, vamos dar um breve... Calma, rapaziada. Segura a emoção aí. Vamos a um breve intervalo. O Kelvin continua conosco aqui no Esporte Primeira, com as informações aí da Fê Esporte. Tem muita informação bacana a seguir, não sai daí, voltamos já. Beleza, de volta com o Esporte Primeira aqui na tela da Unisul TV. Lembrando que amanhã o Ercílio Luz joga contra a equipe do Caçador, pela sequência aí da segunda rodada da Copa Santa Catarina. O Ercílio empatando e já volta para a liderança. Se vencer, dispara. O torcedor colorado pode ainda arrumar o seu ingresso neste sábado, a partir das oito da manhã, na Leão Store. Se é que é sócio colorado, está com a mensalidade em dia e tomou a segunda dose, ou a primeira dose certinha até 14 dias anterior, o dia do jogo, que é neste sábado, dia 25, pode assistir o jogo de graça. Vai ter a entrada gratuita para o sócio colorado. Vamos seguindo aqui no Esporte Primeira e a gente vai trazer as informações na terça-feira da rodada 2 da Copa Santa Catarina. Também os gols de ontem do Campeonato Municipal de Futsal de Capri na próxima terça-feira. Vamos lá, seguindo com o programa. Vamos aí com o professor Kelvin Soares, presidente da Fê Esporte, conversando conosco a respeito do esporte catarinense. Professor, eu quero saber do senhor, teve na semana passada no encontro nacional secretário de esportes em Brasília e foi eleito um colegiado. Para que serve esse tipo de encontro e o que pode beneficiar a Santa Catarina? O fórum é muito importante porque ele reúne os secretários de esportes dos estados. Na semana passada foi eleito um novo colegiado, uma nova presidência, uma nova diretoria. É para que nós possamos alinhar as políticas públicas nacionais às políticas públicas que são realizadas nos estados. Nós sabemos que existe um grande recurso a nível federal, mas que muitas vezes não chega nos estados. Assim como em outras esferas de governo também, de infraestrutura, como a gente tem visto. Os estados da Catarina têm investido recursos próprios nas rodovias federais. Os estados da Catarina têm investido recursos próprios em vários setores. E, enquanto a partida disso, o governo federal tem recursos para que sejam aplicados. Cabe ao fórum dos secretários garantir que essa política seja feita. Tanto na forma administrativa, como na forma da entrega, de fato, da entrega financeira. Então nós temos alguns programas com o Bolsa Atleta Federal. Nós temos programas de incentivo em infraestrutura. Nós temos a lei de incentivo federal. E cabe ao fórum estar fiscalizando essas entregas. Cabe ao fórum estar propondo novas políticas ao governo federal para que o recurso federal do esporte seja aplicado. Então o fórum, ele é um órgão legítimo que faz parte do Conselho Nacional de Esporte. Tem uma cadeira, a presidente hoje, a Mariana, que é do Sergipe. Ela tem, nós temos, né? O fórum tem uma cadeira no Conselho Nacional de Esporte, onde pode se manifestar e estar fiscalizando e propondo políticas públicas para o esporte nacional. Bem como alinhando os investimentos que são feitos pelo governo. O governo tem. Como ele é recado de renda, o governo tem muito recurso. Mas que nem sempre as políticas, elas conseguem direcionar o recurso para onde, para os estados. Onde as políticas, de fato, precisam ser entregues. Tu tem visto, né? Que eu, particularmente, como todo o governo, e não particularmente, como todo o secretário de governo, e como o próprio governador, tem feito uma agenda muito intensa para os municípios. Porque esse é um governo municipalista. Porque esse olhar municipalista entrega lá na ponta aos prefeitos, aos vereadores, à comunidade, as demandas, as necessidades das nossas comunidades. Então, nós temos, nós precisamos ter esse olhar. Nós vamos estar lá com os prefeitos e os vereadores, com a comunidade, com os gestores esportivos dos pais, para entender, de fato, aquilo que acontece lá na ponta. E, talvez, agora, uma proatividade um pouco maior, e essa foi a minha proposta, deixada lá na semana passada, é que o governo federal, os gestores nacionais, o secretário nacional de esporte e rendimento, alto rendimento, o secretário nacional de esporte e participação, o secretário nacional de esporte e educacional, possam estar visitando os estados para entender onde esse investimento é feito e pode ser feito no futuro. Então, é muito importante a participação do secretário do fórum. Fomos eleitos agora vice-presidente também do fórum, para que nós possamos estar atuando mais ativamente no governo federal. Bom, o governo federal, ele tem participado financeiramente com algum recurso para o esporte catarinense via feisporte ou via governo de estado? Nós estamos viabilizando essa postura. Não vou te adiantar aqui de que forma nós estamos encaminhando isso, mas eu entendo que os projetos, aqueles projetos que são de interesse do governo, tanto de infraestrutura como dos programas do governo de estado, eles vão precisar do aporte para o governo federal. E é nesse sentido, mesmo que administrativamente, a aprovação via lei de incentivo ou viabilidade da lei de incentivo para projetos de participação do desporto nas ligas nacionais, eu acredito que tem que haver, sim, com a sensibilidade do governo federal para que esse recurso chegue até essas nossas equipes e para a nossa infraestrutura também. Bom, na Taça Brasil, eu conversei com o dirigente do BGF, o Bento Gonçalves Futsal, e já desde 2019, quando eu estive lá acompanhando a Taça Brasil com o Tubarão Futsal, na divisão especial, eu percebi que tem no Rio Grande do Sul o Fundo Esporte, que havia também até um certo tempo e acabou, ou não deram sequência. Esse Fundo Esporte, ele é um recurso violino do ICMS, através de captação de recursos. Ele pode ser reimplantado aqui no estado, professor? Sim, professor, nós tivemos a aprovação da PEC, que vai viabilizar 75 milhões de reais para a cultura, 75 milhões de reais para a lei de incentivo no estado de Santa Catarina. Nós tínhamos uma proposta baseada no ICMS, para, a partir do momento que nós temos uma lei, nós precisamos agora criar a resolução, talvez de uma forma já de editar algo, de uma forma direta para entregar a comunidade. Isso está sendo pensado. E aí, a negociação que está sendo feita com a Secretaria da Fazenda do estado, e tem uma leitura muito bacana, da Junta Michele Roncalho, e do secretário Paulo Lili, é que nós possamos fazer, que o estado possa fazer um aporte direto de recursos no valor de 75 milhões de reais, e que não faça por aí no ICMS, em que o projeto aprovado, ele já recebe o recurso no montante que foi solicitado. Até porque executar esse valor de 70 milhões de reais vai ser um desafio bastante grande para o esporte de Santa Catarina. Então, a negociação que está sendo feita é entre haver recurso de ICMS ou não, do governo aportar, de fato, 75 milhões de reais. Nós viemos trabalhando com 0,3%, que está acima daquilo de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e o próprio Paraná Investor, em torno de 0,2%, 0,25%. Nós prevíamos 0,3%. Numa conta de padaria, esse 0,3% hoje está em torno de 100 milhões de reais. E aí nós estamos entre o 0,3% e os 75 milhões de reais que a Fazenda está oferecendo hoje, através da PEC que já foi aprovada na Sopéia Legislativa. Dentro desse teu período da Frente da Fé Esporte, esse foi o principal ponto de alavanca para o esporte catarinense a partir de 2022, sobre a tua gestão e o governo Moisés? Sim. A nossa intenção é que esse edital, ele saia ainda esse ano, para a aprovação dos projetos desse ano, para que eles possam estar sendo vados para 2022. Nós tínhamos na fila da cultura, nós tínhamos na fila da cultura, que a cultura já vinha com um projeto de mecenato há dois anos, e nós já tínhamos instrumento, na cultura sendo validado, instrumento de captação dos projetos da cultura. Então, nós vamos validar esse instrumento, o governo está vendo, validar esse instrumento, que já está, na verdade, captando os projetos da cultura, até, se não me engano, 15 de outubro, e a partir dessa data, nós possamos usar esse mesmo instrumento de cadastramento de projetos, para os projetos coletivos do nosso Estado, e a partir disso, então, fazer a avaliação desses projetos, e fazer o fomento deles para 2022. Bom, para ter essa parceria, tem que ter uma proximidade com o governador Moisés, como é que a relação tua com ele, de trabalho? Aventura, eu não sei, que, de onde veio esse carinho, de onde veio essa, todo esse tratamento especial, que o governador vem dando a Esporte Santa Catarina, ele tem o entendimento da sensibilidade com todas as áreas, nós temos visto isso, mas o governador tem entregue em todas as áreas, na infraestrutura, na saúde, na educação, de forma, um orçamento de 1,4 bilhão de reais, na educação, e entregou um orçamento, que era de 20 milhões de reais, triplicou para 60, mais 75 milhões de reais, através da iniciativa, é um carinho muito grande, agradeço sempre ao governo, com as 2 reais, aquilo que ele vem, vem nos traduzir, e especialmente, a minha pessoa, porque, tenho acompanhado a agenda do governador, nas últimas 3 semanas, não acompanhei essa semana, porque, precisava me dedicar um pouco mais, às questões internas da Esporte, como o calendário, e, o regulamento geral dos competidores da Esporte, para que elas possam acontecer, mas, um especial destaque, porque, em todos os eventos, ele tem me convidado a participar, tem uma relação, muito carinhosa, com o pessoal, conosco, e, agradeço muito, muito a ele, a confiança, que ele foi estado, no meu trabalho da Esporte, mas, sem dizer que, tem sido uma relação, muito bacana, sabe, agradeço todos os momentos, por ter sido uma, uma relação muito bacana, ao nosso trabalho, feito a Esporte. Muito bem, estamos conversando com Kelvin Soares, professor, dá um tempinho aí, na espera, vamos para o último bloco do programa, na sequência, vai falar de para-desporto, as Olimpíadas da Aza Paz, voltarão em 2022, e também, do Conselho Estadual do Desporto, voltamos já aqui no Unisul TV. Beleza, de volta com o Esporte Primeiro, aqui na tela da Unisul TV, você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, lembrando, que amanhã, pela Série Ouro, da Estadual de Futsal, o Tubarão joga, contra o Joaçabas, às 19h, quem quiser dar uma ouvida, na transmissão, estarei lá com o Baiano Filho, na Jovem Paninhos, a partir das 15h para 7h da noite, com a transmissão de Joaçabas e Tubarão, amanhã, bola rolando pela Série Ouro, do Campeonato Catarinense, o Tubarão que estreou com derrota, e na quarta-feira da próxima semana, joga na Arena, às 7h e meia da noite, contra o Concórdia, que joga hoje, contra o Joinville, lá em Joinville. Seguindo com o Esporte Primeira, o professor Kelvin Soares conosco, presidente da Fê Esporte, para falar agora, professor, vamos falar das Olimpíadas da Aza Paz, semana teve reunião, e a Aza Paz, que não tem competição desde 2018, volta a ter competições, e o Tubarão tem muitos medalhistas, para atleta que recebe bolsa atleta, e eu fiquei sabendo da alegria de alguns pais, dos dirigentes da Aza Paz, pelo retorno das atividades em 2022. Isso é uma alegria muito especial, né, Ventura, porque foi feita uma provocação pela Dona Lyskirten, presidente da Associação da Aza Paz, ainda em meados do início da nossa gestão, e nós finalizamos a possibilidade, sim, da Associação da Aza Paz, investir e realizar o evento, a Olimpíada da Aza Paz. E em viagem na comitiva do governador, na semana retrasada, em salvo de março, e a presidente da Fundação Catarina de Educação Especial, Janice Fazer, que vem fazendo um trabalho decepcional, a frente da Fundação também, nos questionou sobre o assunto, falei, bom, então está na hora, nós marcamos uma reunião, e a reunião que acabou acontecendo, essa semana ainda na FESPOD, recebemos lá na FESPOD, Dona Lyskirten e a presidente Janice, e tratamos da Olimpíada da Aza Paz. Então, o que ficou acertado é que a FESPOD inclui no seu orçamento para 2022 a realização da Olimpíada da Aza Paz na primeira quinzena de abril do ano que vem. Então, é uma felicidade muito grande, porque você sabe que é uma pauta, pessoalmente, não é sempre de interesse, mas o governo do estado tem uma sensibilidade muito grande. Eu falo isso porque a Rede Laço, da primeira dama durante a quesia, tem transitado pelo estado, falando do projeto solidário, do investimento do terceiro setor, da participação das pessoas, do engajamento das pessoas, e nós vemos que nesse segmento, quando se fala da Aza Paz, há um voluntariado muito grande. E não há nada menos que o governo do estado também se envolver numa zona financeira, nas instituições governamentais, poderem aportar como a FESPORTE vai poder fazer no ano 22, em eventos que nos representam de forma tão significativa. O retrato disso é muito impactante. E quando você vê, quando você participa desses eventos, que a gente entende a dimensão, a importância que eles têm para toda a comunidade. Então, fico pessoalmente muito feliz em poder participar desse momento, junto com a Donalice e a Presidente Janice, porque o governo do estado vai estar dando um aporte para um segmento extremamente importante. Essa semana eu estive conversando com o José Cujúnio, conselheiro do SED indicado pelo CREF. Ele está muito motivado em contribuir com o desporto catarinense. O SED teve uma renovação muito bacana, professor. É importante que o SED teve uma reformulação bastante importante num momento complexo. Num momento de pandemia, de novas políticas, de melhorar os eventos da FESPORTE, fazer mais conforto aos atletas, mas também desenvolver programas para a nossa comunidade esportiva em Santa Catarina. E a presença do professor Arco lá dispensa apresentações maiores. Eu não digo que seja uma representação de Tubarão, eu não digo que seja uma representação do Rio de Azul. O professor Arco é uma representação dos estados da Catarina, pela vida esportiva que teve, pelas entregas da comunidade esportiva, sempre que participou, entregas relevantes, uma pessoa desapegada da questão pessoal, uma pessoa que entrega a desprovida de qualquer interesse particular, entrega a oportunidade. Então, as contribuições tivemos, duas reuniões essa semana, uma vivência essa semana em conselho, e são participações muito pontuais, muito precisas, de quem vive o esporte, quem conhece o esporte dentro e fora da quadra. E as contribuições do professor Arco são e serão de extrema relevância para a construção dessas novas políticas esportivas que gostaram. Professor, quero agradecer a tua presença aqui no Esporte Meio, sei da tua agenda, a gente que está vinculando esse programa aqui às 20 horas na Unisul TV, a gente teve essa gravação no período da manhã para aproveitar a agenda e agradecer mais uma vez o seu empenho trabalhando em prol do desporto de Santa Catarina, não é por Tubarão, por Jaraguá, por Joinville, por Cristiano, mas sim por todos os municípios catarinenses por onde você tem passado, tem sido elogiado, a gente fica contente, porque quem ganha e quem vive da área do esporte acompanha, sabe o quanto é difícil ter apoio do governo quando se fala no governo do estado. E esse momento é muito bacana e o teu trabalho está muito legal, sucesso, parabéns, obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pela confiança no nosso trabalho, mas é saindo da cadeira, lá da sua esporte, é visitando o estado, é conversando com as pessoas, nós vamos entender as demandas, para onde a política esportiva do estado precisa correr. então nós temos um estado de grande formador de atletas e nós vamos investir cada vez mais na qualidade dessa formação. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela paciência, né, de nos atender, dentro da nossa agenda também, mas estaremos sempre à disposição. Pessoal, eu quero ver um abraço, bom trabalho, obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui com o Esporte Primeiro, desejando você um bom final de semana, curta aí esse fim de semana, não esquecendo que o Ercílio joga neste sábado, a partir das três da tarde, no Alibocosta, com a volta do torcedor. Amanhã, você passa lá na Alenostor, adquira seu sócio torcedor e você pode acompanhar o jogo sem problema algum, tendo a vacinação nas duas doses, ou a primeira dose, tendo aí também, ou a dose única, ou fazendo o teste e sobe nasal aquele do Cotonete, que eu tenho certeza que aí fica muito mais tranquilo, tá bom? E às 19h, tem Tubarão Futsal jogando contra o Jornal Sábado lá na Jovem Pan News 95.9 FM. Um grande final de semana, um bom sábado esportivo para o Tubarão, que saímos com duas vitórias, o Ercílio ganhando a segunda, assumindo a liderança e o Tubarão conquistando a primeira vitória, entrando no G2. Jogo difícil lá no meio-oeste, mas vamos ter sucesso aí na empreitada. Voltamos na terça-feira, às 8h da noite, com a rodada do fim de semana da Copa Santa Catarina e também a movimentação do nosso esporte amador lá no Municipal de Capitão de Baixo. Um abraço, uma boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.